Olá pessoas do Bom Dia Beleza, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho das coisas que eu gosto aqui na Itália. Num dos meus últimos vídeos eu falei das coisas que eu não gostava e agora eu vou falar das coisas que eu mais gosto, que eu me encantei aqui no país da botinha. Então vamos lá. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui é passear nas montanhas e nas colinas. Vocês não têm noção de como isso me relaxa e me deixa preparada para mais uma semana, porque geralmente a gente faz esses passeios sábado e domingo, que é o dia que o marido está em casa e aí a gente aproveita para passear. Ainda mais depois desse período bravo que a gente passou aí da pandemia, que a gente ficou dois meses em casa, né, em quarentena e agora a gente está podendo sair. Então, nossa, e agora aqui também é verão, né, esse período fica muito bonito aqui. Primavera, verão na Europa é maravilhoso, porque primavera começa a florir tudo. Em cada canto que você vai, você vê, assim, roseiras, mas cada rosa, assim, incrível, né. Eu já mostrei para vocês que me acompanham lá no Instagram, sabe, né, os passeios que eu faço, eu tiro sempre foto de flores, porque aqui é incrível. Qualquer lugar que você você vai, tem essas misturas de cores, né, rosa amarela, rosa branca, rosa vermelha, lírios, é, papolas, é, vários tipos de plantas, margaridas, camélias. É uma loucura aqui, gente, uma loucura esse período, assim, de primavera, verão. E o verão, é, é intenso, mas não é, assim, abafado, né, pelo menos aí na minha cidade, no Rio de Janeiro, é muito abafado, né, e passa de quarenta graus. Aqui, dificilmente, pelo menos aqui, é onde eu moro, né, que é no norte da Itália, dificilmente passa de quarenta graus, né, o máximo que chega aqui é trinta e seis, trinta e sete graus, mas tem lugares que chega a quarenta, que é o tipo, o caso de Roma e de algumas cidades no sul. Então, é, é um verão quente, mas é um verão, assim, por exemplo, que de noite refresca, dependendo da cidade que você tá, refresca. Então, você não tem aquela sensação de tá sempre, né, fervendo, fervendo como no Rio, porque no Rio é calor, é quarenta graus, mais de quarenta graus, e você sente aquela coisa quente de dia, de noite, né, se você não tiver condicionado em casa, você não consegue dormir. E aqui não, aqui você consegue até dormir sem ventilador, dependendo de onde você esteja. Por exemplo, nessas cidades de montanha, refresca a noite, você pode dormir tranquilamente, com a janela aberta, e você não sente calor. Então, é, esse período aqui é maravilhoso. Então, esses passeios, assim, no meio das colinas, no meio dos vinhedos, né, é a coisa mais linda, gente, mais linda. E, e a montanha, assim, no verão, né, que não tá com neve, nem nada, a sensação de que você é, assim, um grãozinho de areia, né, a sensação que eu tenho com relação a Deus, né. Ele é tão imenso, e eu sou só um grãozinho de areia. Então, é essa sensação que eu tenho quando eu tô passeando no meio das montanhas, né, que eu sou um grãozinho de areia, aquilo tudo tão majestoso, tão grande. Então, eu adoro esses passeios que a gente faz aqui. São, são visuais, assim, que a gente não tá acostumado no Brasil, né. O Brasil, a natureza é diferente. Então, é, eu gosto muito. É uma coisa diferente, é uma natureza diferente, é uma paisagem, né, diferente, e eu curto demais colina e montanha passear. Sobretudo no verão, porque lá na montanha, né, é, é, é fresquinho, é gostoso. Segunda coisa que eu adoro, que, gente, eu vim parar no lugar certo, né, saindo do Brasil, tinha que ser Itália, né, tinha, tinha que ser Itália, porque eu amo salames, frios, queijos, né, é, vinhos. Eu adoro, gente, adoro. É, se eu, se você me der só isso pra comer, eu não vou encher nunca. Eu não vou enjoar, né, porque salame, queijo, esses frios que tem aqui, copa, presunto cru, salame de tudo que é jeito, né, gente, é o paraíso pra quem gosta dessas coisas, né, e, 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 e alguns frios eu nem conhecia, que é o caso da Bresaula, né, eu nunca tinha visto quando eu morava no Brasil, não sabia nem que existia, e um outro tipo também de, que é tipo, não é bem um salame, que se chama motieta também, nossa, é uma delícia, eu nunca tinha ouvido falar no Brasil, então existe frios aqui, que as pessoas que nunca vieram à Itália, não conhecem, que não tem no Brasil, e é uma delícia, gente, tô no país certo, com relação a isso, eu vim parar no país certo, porque eu amo essas coisas, amo, e não enjoo nunca, se só me der isso pra comer, eu como sem enjoar. Terceira coisa que eu gosto muito, nesses passeios que a gente costuma fazer no fim de semana, você na estrada, né, no meio dessas, dessas colinas, vocês veem muito borgos, que é uma coisa que no Brasil não tem, eu nunca tinha visto, e às vezes quando meu marido me pedia, Simone, como é que eu posso traduzir borgo? Qual é a tradução de borgo em português? Gente, eu não sei, eu não sei, porque esse tipo de paisagem, esse tipo de coisa, não tem no Brasil, então, eu não sei traduzir, né, se vocês aí sabem, quem conhece italiano, ou italianos que moram no Brasil, né, como é que eu traduzo borgo? Como é que eu explico borgo em português? Não sei. Borgo é o seguinte, você tá passeando nessas áreas colinárias e tal, e o borgo é, vamos dizer assim, uma cidadezinha, que foi construída no pico da colina, no pico de uma pequena montanha, né, uma cidadezinha. E aí meu marido tava explicando, isso é uma coisa assim, muito daqui da Europa mesmo, que são países mais antigos, né, medievais, é uma coisa assim, muito medieval, porque eles construíam as cidades nesses pequenos borgos, no alto, pra ver ao redor, pra ver se algum inimigo tava se aproximando, né, porque a Itália, ela foi unificada, não tem tantos anos assim, né, a Itália, a história dela já tem mais de dois mil anos, mas é que ela foi unificada, não tem tantos anos assim, né, a Itália era dividida em reinos, reinos da Sardenha, reino da Sicília, reino de não sei o que, né, então ela era muito dividida, então eles construíam essas cidadezinhas, assim, nos borgos, e cada borgos pertencia a um reinado, então eram muito atacados pelos inimigos, né, pelos outros reis que queriam tomar conta de tudo, então eles construíam essas cidades em cima, né, dessas colinas, e que se chamam borgos, porque é uma cidadezinha assim, no pico da colina, no pico de uma pequena montanha, porque eles tinham um visual de tudo, né, então eles podiam tomar conta pra ver se algum inimigo tava se aproximando. E isso a gente não vê no Brasil, porque o Brasil é um país muito novo, né, em comparação aqui com a Europa, o Brasil é novo, é um país bebê ainda, e não tem esse tipo de coisa no Brasil. Então, eu não sabia, ele me pergunta como é que eu traduzo o borgo, não sei, porque isso nem existe no Brasil, borgo, como eu traduzo o borgo? Me ajudem aí, se alguém sabe, tá bom? Quarta coisa que eu gosto muito daqui, o sotaque napoletano. Ah, eu acho tão fofo o sotaque napoletano. Aqui dizem que o sotaque nosso, né, português do Brasil, é um pouco semelhante ao de novese. Eu não sei, eu não acho, porque dizem que esse dialeto de novese, ele corta muito as palavras, e nós cariocas a gente corta muito, né, a gente não fala, você estava lá? A gente fala, você estava lá? Né, tudo assim meio, vambora. Não, a gente não fala, vamos, é embora. Vambora, né, assim meio cortado. E o de novese tem algumas palavras que também são muito cortadas, então eles dizem que o sotaque, assim, é um pouco semelhante. Eu não acho, não. Mas eu adoro o sotaque napoletano, acho tão bonito, é sonoro, né, e sei lá, eles são tão alegres os napoletanos, né. Eu acho que aqui da Itália, o que mais se aproxima, assim, do brasileiro são os napoletanos, porque eles são alegres, eles estão sempre sorrindo, são muito simpáticos, né, você está assim na rua, pede uma informação, só falta ele te levar até lá. Já aconteceu lá em Nápoles, da gente pedir uma informação e um senhor napoletano levou a gente no lugar, né. Então isso é muito brasileiro, né, muito caloroso. Eles são calorosos, muito alegres e gostam muito de praia, né, porque até a paisagem de Nápoles lembra muito o Rio de Janeiro, né, a Baía de Guanabara, eu acho, né. E muita gente que mora até lá já me disse, olhando as fotos assim, realmente lembra aquela paisagem, né. Então, eu acho eles muito legais, assim, tenho muita empatia com os napoletanos. E aí eu gosto do sotaque, eu acho tão bonitinho, né. E muita coisa eu entendo, porque a família do meu marido é proveniente lá daquela região, né, de Nápoles, da campanha. Então eles falam muito napoletano. Meu marido entende, não fala, porque ele é nascido aqui, mas como a família é proveniente de lá, ele entende, entende perfeitamente. Não, ele fala também, também. É porque é costume aqui, ele não usa muito napolitano. Na verdade, ele não usa, mas ele fala e entende muito bem. Mas só que o sotaque dele sai diferente, não tem jeito, né, porque ele nasceu aqui. Mas eu gosto muito, gosto muito do sotaque napolitano. Então, quinta coisa que eu gosto aqui da Itália, né. Muita gente diz, a gente já falou em vídeos aí passados, né, que o italiano tem um jeito, assim, muito, né, mais agressivo de falar, de se comunicar, né, que eu acho, né, os brasileiros mais doces. Falam, assim, com mais doçura do que eles. Eles são mais diretos. Porém, minha gente, no quesito romantismo, né, nesse quesito aí, não tem pra ninguém. O italiano... Minha gente, é o seguinte, vocês meninas aí, né, que estão namorando com um italiano, ou até na internet mesmo, se relacionando aí com algum italiano, vocês sabem do que eu estou falando, né. Eles são muito galantes, eles sabem conquistar uma mulher, né, e eles vão, assim, devagar. Não é como o homem brasileiro, que vai logo direto ao ponto, né. Não, aqui eles gostam, assim, de conquistar uma mulher, né. Então, são muito românticos, gostam de dar flores, gostam de levar você num restaurante, assim, aconchegante, num clima, assim, bem romântico. E quando chega no teu ouvidinho, e fala, Amore mio, io te amo. Gente, não tem pra ninguém, entendeu? Não tem mulher que não se derreta. Eles são, assim, uns românticos e doces, nesse momento aí da conquista, quando eles gostam realmente da mulher, quer conquistar a mulher, não tem pra outro, minha gente, né. Ninguém consegue resistir ao romanticismo italiano. Vocês aí que estão casadas com italiano, que namoram italiano, sabem do que eu tô falando, minha gente. Vocês sabem, né. Então, assim, não tem pra ninguém, né. O italiano sabe conquistar uma mulher, quando ele tá afim, né. E sabe dizer as coisas certas, no momento certo, sabem realmente fazer você se apaixonar. E quando chega no teu ouvidinho, e fala umas coisinhas, minha filha, você cai. Você cai na lábia. Então, é isso aí, gente. Isso aí eu gosto muito, né. O meu marido me conquistou assim, né. Quando ele foi me conhecer pessoalmente, eu já estava apaixonada, eu já estava na dele. Porque sabe conversar, sabe te conquistar, aos poucos, que é a melhor coisa do mundo, né. Nada pior do que aquela pessoa que já chega ali direto, e já vai direto ao ponto, né. Não deixa nem criar o clima antes, né. Não deixa o clima, assim, começar a esquentar devagar, não. O italiano não sabe fazer isso como ninguém. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele vai devagar, vai te conquistando, dia após dia. E quando você vê, você já está apaixonada. Então, cuidado com eles, minhas filhas. Cuidado. se você não quer se apaixonar, né, fica atento aí os italianos. Então, é isso, meus amores. O vídeo de hoje é sobre essas coisinhas que eu amo aqui na Itália. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí pra mim, tá bom? Convido o pessoal aí pra conhecer o canal. Ativa o sininho, porque assim você não perde nenhuma novidade. Passa lá no blog, porque o blog é um complemento aqui do canal. Muita coisa que eu falo aqui, eu dou mais detalhes lá. E se você quiser ficar mais pertinho, chega lá no Instagram. Pode chegar. Começa a me seguir lá, que lá os posts são diários. e todo dia tem uma novidade pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Te espero, hein?